Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, para você que ainda não me conhece, meu parceiro, minha amiguinha, eu sou o Jack e esse aqui é o do Magu Tatu. Hum, é mesmo? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, hoje a gente vai de vlog, um vlogzinho aqui no estúdio, bem na mãe galera. Vou mostrar para vocês um pouco do que rola no curso que eu estou ministrando aqui para tatuador. Não só para quem está iniciando, como para quem já tatua e está afim de melhorar, de aperfeiçoar a sua técnica de aplicação, beleza? Então é isso aí, vem com nós, hoje a gente vai estar com dois alunos em horários diferentes, devido a esse problema todinho do coronavírus. Eu estou fazendo aulas individuais galera, então se você tiver interesse, morar aqui perto da região, tiver interesse de fazer o curso, é só entrar em contato para poder se informar direitinho a respeito e é nóis. Para a galera que tiver interesse em fazer online, no momento não tem ainda galera, porque eu sou muito apegado a esse lance aí da aula presencial, porque fica mais fácil de vocês conseguirem assimilar e entender o conteúdo, entendeu galera? Devido a complexidade que se dá, que se é para poder aprender a tatuar e eu tenho certeza, como muito você deve pensar assim também, aprender online é mais difícil até mesmo para poder você conseguir sanar alguns erros de início que você vai ter, vai encontrar logo de cara. E você está em uma aula presencial, a pessoa que vai estar lhe instruindo, a partir do momento que você for fazer e já cometer aquele erro ali, a pessoa que vai estar instruindo vai imediatamente lhe ensinar como corrigir, como sanar esse problema, ou seja, você vai ganhar muito mais tempo aí no seu aprendizado do que se fosse uma aula online. Por isso que eu ainda nem investi, nem tive vontade ainda de fazer nada online a respeito do curso, beleza? Mas isso aí é plano dos futuros, né? Quem sabe? Então é isso aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve, marca o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, porque hoje eu estou falando, virado o nome da cobra, vem que é nóis, solta a via e tal moleque doido, fui! Então, galerinha, como eu vi arrepassado para vocês, a gente já está na confecção das peles, estou com o Lúcio, ele já está ali fabricando, a gente já preparou essas duas, estou esperando secar, ele está aqui com a mão na massa, já fazendo a mistura para a galera aí que tem curiosidade, querer saber como é que faz essa pelezinha aí, eu tenho um videozinho já aqui no canal ensinando, galera, vou deixar o cardzinho aí em cima para vocês, é só maisena, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, e silicone, não precisa de mais nada, e habilidade, viu, na área da cozinha, se não tiver habilidade vai ter trabalho, obviamente eu não tenho, vai ter, está indo muito bem aqui, para quem não, para quem não tem habilidade na cozinha, está misturando bem direitinho. A pele, essa pele, galera, artificial, o intuito dela aí é para você estar praticando sem, sem precisar, né, estar riscando a galera aí, seus amigos. Os seus possíveis clientes aí, positivos, que você pode ter aí com a tatuagem, ao invés de você estar fazendo cagada na galera, você vai praticando na pele aí, ganhando confiança e melhorando o seu trampo, né, para na hora que tu for partir para a galera aí, tu ir sem medo de ser feliz, e na certeza que vai fazer um trabalho com qualidade aí, e agregar, né, o teu trampo, que é a melhor parte, não adianta tu querer começar a tatuar e já sair riscando todo mundo fazendo besteira, que aí tu vai fazer uma forma negativa, e não é isso que a gente quer, né, para quem está começando principalmente. Depois da mistura, galera, outro macetezinho, preparar aqui, deixar como se fosse pelo menos, já meio círculo, vamos dizer assim, né, papelzinho manteiga, para quem não conhece. É, para você aí que está querendo aprender no que imaginou, que ia ter que manjar do paranauê da cozinha, viu, para poder tatuar. Fez esse paranauêzinho, galera, jogou aqui por cima, e a outra fácil vocês vão ver aí, lá na frente. Apesar que eu botei o carro do vídeo aqui, vocês vão praticamente aprender nesse tamanho, hein. Perizinha pronta, galera. Já está aqui, já na prática. Essa daqui eu tinha feito ontem, para poder gente usar o olho. É aquela coisa, né, só evolui quem pratica. Ou tu estuda, ou tu procura aperfeiçoar, ou tu não aprende. Pega a visão aí, que está iniciando no canto, galera. E aí E aí Finalizando por aqui, galera, a aula do Silvio, hoje a gente trabalhou aqui a aplicação de sombra, né, de preto sólido, preto sólido eu apliquei pouco, né, que assim como é uma das partes mais fácil de pegar assim, preferiu dar prioridade aqui nessa terceira aula, que é a terceira aula dele, que ele tá fazendo, vale sem desalientar, né, detalhezinho, ele não tatuava, é o terceiro contato dele com a máquina de tatuagem, e assim, pra quem não teve contato nenhum com a máquina de tatuagem, tá saindo super bem, tá conseguindo fazer as sombras, amanhã, no caso, já vai ser a quarta aula, a gente vai partir pra pigmentação colorida e transição de cores, também. E aí, Luz, o que é que tu tá achando, cara, da experiência com a maquininha de tatu, né? Então, é, como eu disse, é diferente, porque o peso da máquina realmente influencia bastante, mas tô conseguindo ter precisão, acho que é mais o ponto de achar a melhor posição, de encaixe, de precisão. E assim, em relação ao desenho, tu achou meio que semelhante a aplicação e tal, em termos de sombra? Assim, a parte técnica, né? Na parte técnica, é, mas é como eu disse, é realmente, como eu nunca tive contato com a máquina, é um pouco mais complicado pra aplicar a técnica sem um... Mas assim, depois que você consegue entender bem, assim, o funcionamento da máquina, fica mais fácil. Fica mais fácil, porque a gente já entende qual a força que coloca, em qual ponto a gente pode apertar mais, ou tirar mais a máquina, e o movimento contínuo pra gente poder ter a precisão. Tá vendo aí, galera? Resumindo, né? É tudo uma questão de dedicação. Você se dedica, você consegue, né? A visão você vai pegando aí, adquirindo, à medida que você vai fazendo. Eu tô com as outras peles ali, mas tá guardado. Depois eu mostro pra vocês aí, da primeira aula dele. Essa foi a terceira, amanhã será a quarta. Eu não vou filmar, hoje eu decidi filmar, só pra mostrar um pouco pra vocês aqui do conteúdo. Outro pontinho que vale sempre salientar também, a respeito da galera que quer fazer o curso, mas fica colocando desculpa pra não crescer, né, evolutivamente como ser humano. Ele é uma prova viva, mora em Campina Grande, pra quem mora aqui na região da Pariba, tá ligado que existe uma distância, né? São quase 200 km de distância, e ele se dispôs a fazer o curso, e ele vem dois dias na semana só pra assistir a aula. Então, galera, é isso aí, quem quer evoluir, busca evolução, né? Não procura dar desculpa, né? Quando a pessoa quer, de fato, porque eu vejo muito, tem muita gente que mora aqui na cidade, vamos dizer aí, João Pessoa, se tu dá uma topada, tu cai aqui dentro do estúdio. E que é o velho mentiroso da mulher? Se eu não morar, você ouviu isso? De tão perto que é de João Pessoa, e tem muita gente que ainda bota empecilho pra não ouvir. Então tá aí um exemplo pra vocês, né? É isso aí, rapaz, e já tô aqui agora com outro aluno do curso, o Jorge, que ele já tá um pouco avançado no curso. E hoje a gente vai tá fazendo aqui uma aplicação de textura, vai tá fazendo um leão, vou mostrar pra vocês aqui. Vai tá trabalhando aqui esse leão, a gente tá esperando o decalque secar, ele tá terminando de organizar aqui, de montar as máquinas. E é isso aí, já passou pela parte inicial aí, de aplicação pra traço, pra textura não, na verdade a textura a gente vai entrar agora. Pra traço e pra pigmentação lisa e sólida, né? Com sombras. E hoje vai ser a primeira de textura dele, diferente do Mano Lúcio, que tava antes agora, fazendo, vocês viram. Ele já tem um contatozinho já com equipamento de tatu, já sabe manusear. E é isso aí, vocês vão acompanhar um pouco aqui desse, do andamento desse trampo que ele vai fazer, beleza? Até nós! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A aula do Geos finalizou, galera, já por hoje. O que deu pra ele fazer hoje foi isso aqui, ó. Aqui da referência, né, pra lá. Vale sempre lembrar pra galera aí que tá iniciando, é ruim de pegar decalque nessas peles artificiais. E geralmente sai muito fácil. Como na pele humana também acontece às vezes de sair fácil, mas assim, nada que impeça a conclusão do desenho, se você prestar atenção realmente no decalque você consegue fazer. Tá aqui a prova, né? Mais pra frente agora não, mas lá pro finalzinho, quando ele estiver perto finalizar o curso, eu vou trazer pra vocês verem aqui a referência do que ele tava fazendo no início, quando começou pro final do curso, pra vocês terem uma ideia, né? Pra você que é aqui das necessidade próximas e tiver interesse, né, de fazer o curso, só entrar em contato, mano, via o WhatsApp, tá aí na descrição do vídeo ou pelo Instagram, né? Tanto faz. Mas tá aí, a primeira aula dele de textura foi hoje, o alcançado aí, o objetivo, né, por ele. Pra mim tá satisfatório, acredito que pra ele também foi muito satisfatório. E vai ser mais ainda, né, quando ele finalizar essa primeira aula aí. E é isso aí. E é isso aí, moçadinhas jovens. É isso aí, acabou por aqui hoje o dia, dia corrido. Teve a aula dos dois alunos, né, vale lembrar aí, eu deixei os dois em horários separados, por conta desse lance do Covid, desse moído todo. Tô dando preferência a tá fazendo o curso presencial, uma pessoa por vez. Mas assim que as coisas normalizarem de novo, tiver todo mundo vacinado, que foi aí, já, e essa parada vai tá tudo normal de novo, a gente vai tá dando essa aula aí com duas ou três pessoas, beleza, por vez. Então é isso aí, se tu tem interesse, entra em contato, que é nóis, e fechou. Pra você que mora longe, eu sei que é difícil fazer, vai ser praticamente impossível fazer pessoalmente. Mas pra você que mora nas cidades vizinhas aqui, não tem desculpa, né, não vem se não quiser, pra falar a verdade. E é isso aí, quem é que é conhecimento busca. Quem sabe um dia, né, eu não vou dizer assim, porque já, querendo ou não, eu já posto algo aqui no canal relacionado pra vocês. Mas, quem sabe um dia, eu não preparo um curso online pra deixar aqui. Eu acredito eu que eu vou tá fazendo logo menos aí o workshop. Vou começar a fazer o workshop de tatuando mesmo, explicando pra vocês. Vocês se preparem pra poder assistir vídeo aqui com mais de minutos, com mais de 40 minutos. Mas vai ser isso aí mesmo, eu acredito com muito mais, viu. Se não tiver partes aceleradas, eu acho que vai ter partes aceleradas, mas enfim. Encurtando a conversa aqui, o vídeozinho de hoje foi isso aí, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like pra fortalecer aquele corre do magão, que é nóis. Se tu não é inscrito, se inscreve, marque o sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo. É isso aí, valeu, fui.